Criticar algo que você gosta te torna um racista camuflado. REC-izada. Olha só, a vida realmente pressiona. Eu não pensava que ia fazer um vídeo tipo vlog durante a Copa do Mundo, mano. Ó. Mas aqui estamos nós. E tu no caso de quê? Por causa do react que eu fiz do Marquinhos. O Marquinhos fez um rap do Aizen. Olha só. Eu fiz um react desse... O cara fez react de rap do Aizen. E veio gente perturbar ele por um react do rap do Aizen. E no final eu expressei minha opinião sobre Bleach. E tem coisa ruim para um caralho. Isso. Isso mesmo. Sem papas na língua. Bote a boca no trombone, REC-izada. Eu te apoio. Afetou os fãs, que eu nem sabia que tinha, tá? Esse aqui era só o Léo. E o Bleach Brasil. E aí... E o Bleach Brasil, óbvio. O nosso DC. Respeitem. Por causa desse vídeo, eu fui comparado a um racista. Mas tudo... E... Ah, vamos ver. A gente chega lá. Eu não concordo nem um pouco com pessoas que pegam um comentário que criticam ela e resolvem responder. Mas esse aqui eu achei uma exceção, tá? Porque eu realmente vi que nos comentários daquele react. E nos comentários de outros vídeos que eu fico vendo por aí. Vocês estão completamente errados. Não! Bleach não é tudo isso que vocês pensam que é, cara. Tá certo, REC-izada. Tem que expor a opinião dele. Ele pode estar errado. Ele pode estar certo. Não importa. Ele tem que expor a opinião dele. Eu apoio. A versão que eu gostar mais é a verdadeira. E eu gosto da versão de Bleach ruim. Então eu apoio ele. Vocês colocaram na cabeça de vocês que é algo maravilhoso e perfeito. Assim como cavaleiros é pra mim. E vocês atacam o pau no povo. Vocês não conseguem simplesmente enxergar o que tem de ruim no negócio. Vê se eu já fui atrás de alguém e meter o pau porque falou mal de cavaleiros. Ainda bem, né? Porque senão o que é ter gente falando mal de cavaleiros só pro REC-izada meter o pau é sacanagem. Mas vamos lá, ó. O negócio é o seguinte. O comentário que está aparecendo na tela do Luan Todd. Ele disse que eu era um hater. E aí embaixo... Sim, igual eu. Vocês veem o... Ô, REC-izada, olha só. Com todo respeito, tá? Você chegou agora nessa porra. Tu já chegou e eu quero botar a cara na janela. Eu tô aqui tomando hate de Bleach faz muito tempo. Não vem querer você se chamar de hater, não. Porque hater sou eu. Você é só alguém que desgosta. Já vamos botar os pingos nos ídios. O André comentando, falando assim, que hater, mano. Ele deu nota 7 ou 8 pra primeira temporada. Eu nem sei quanto foi, tá ligado? E aí ele diz, é por isso que eu falei hater, entre aspas. É como se fosse um racista. Que não se considera racista por ter amigos negros. O cara comparou não gostar de Bleach com ser racista. Bela fanbase. Eu gosto muito da fanbase de Bleach. Eu acho que vocês estão fazendo um papel exemplar em serem idiotas. Adoro isso, cara. Eu adoro gente idiota. É por isso que eu sou idiota. Esse é o tal do hater. Que fala que gosta de algo, mas critica. E depois que falam, nossa, você só pensa maldade pra humanidade. Eu vou fazer o quê? Os outros comentários eram tipo, é por isso que o Narrativano é o único canal do YouTube de anime que presta. Verdade, eu concordo. Porque ele vê a profundidade de Bleach, irmão. Não é que o Narrativano é o único canal de anime que presta. É que ele é o único canal de anime que fala o que você quer ouvir. Eita, velho. É isso que eu quero, porra. Vamô. Bete a boca no Trombone, requisada. Porra. Não deixa essa agenda lacradora te frear, não, cara. Vai pra cima, mano. Ó a mitada. Pô, falaram que ele mudou uma indireta. O cara mandou uma direta aqui. É igual se eu começasse a falar, sei lá, uma profundidade de Fairytale. E apareceu os fãs de Fairytale e eu ia falar. Ah, é por isso que o Hack é o único canal de anime que presta, porque ele vê toda a profundidade de Fairytale. O Darling The Friends. E assim vai indo, entendeu? Eu consigo defender Darling The Friends aqui, tá? Se eu começar a falar que Darling The Friends é profundo, vai ter gente que não vai comprar minha ideia. Porque ninguém gosta de Darling The Friends. Entenda. Mesmo você gostando de alguma coisa, tem alguma coisa ali no meio que você não gosta? Você é fã de Bleach? Eu duvido que você gosta de tudo em Bleach. Eu duvido. E aí... Eu também duvido. Se você fala que é fã, você deu nota 10, mas tem uma coisa que você achar ruim, então você é um... Eu, por exemplo, não guardaruc. É um francista disfarçado também. Olha aí. Mas aqui, se eu falar pra vocês realmente que eu lembro tudo de Bleach, eu tô mentindo pra caralho. Tem que mentir, cara. A mentira faz bem. E olha a minha cara de quem iria atrás de rever tudo de novo só pra fazer um vídeo desse. Né? Pelo amor de Deus. Haja coração rever Bleach. Quando eu falo de Bleach, eu meio que assemelho ele a Fairytale. No quesito de assim, tem muita coisa que eu acho ruim pra caralho. Mas tem músicas boas, é empolgante e tem lutas boas. Tá certo. Eu não acho que tenha muito antes empolgante. Mas empolga. Pra mim é tipo... Em Fairytale, tá? Fairytale, pra mim... Tipo o mesmo nível os dois. Mas pra vocês, Bleach tem uma puta profundidade. E eu quero trazer aqui alguns comentários de algumas pessoas que estão fazendo... Pra mim, Bleach é tão profundo quanto a cabeça do monarco. Tem vídeos por aí em TikTok, Instagram, em vários lugares. Estão sendo altamente criticadas. E, mano, a culpa não é delas. E nem minha. Calma, 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 calma. Alguns comentários de algumas pessoas que estão... Bleach tem uma puta profundidade. E eu quero... Calma aí, eu entendi certo. Fazer aqui... Alguns comentários de algumas pessoas que estão fazendo vídeos por aí em TikTok, Instagram, em vários lugares. Estão sendo altamente criticadas. Pô, se aparecer um vídeo meu aqui, eu vou desmaiar, cara. Eu vou me tacar no chão aqui agora, velho. Não! Alguém viu esse vídeo, mano? Alguém viu esse vídeo, mano? E, mano, a culpa não é delas. E nem minha. E sim do imbecil do Titicubo que vocês pagam tanto pau. E se puder, vocês chupam a bola dele. Ah, mas, pô, uma bolada? Às vezes faz. É o fato da Onohana. O que eu ouvi dessa mulher a minha vida inteira colocando um hype em cima dela foi pra merda. Do que adianta ser incrivelmente roubada, incrivelmente foda, se você vai durar um episódio? Fato. Do que adianta você ficar a tua vida toda esperando o Zara aqui ficar forte pra ter aquela batalha épica pra no final, quando o Zara aqui despertar, você abrir os braços e falar, vai, me mata. E a luta épica não acontece. Eu também não entendo. Mas tenho certeza que Titicubo entende. Ele sabe disso. No coração dele. Fato. O Titicubo, o deus gênio roteirista de Bleach, ele simplesmente pega um personagem, entrega um puta poder pro personagem e mata ele. Sem acabar levando ninguém. Porque, assim, eu não sei o que pode vir de Bleach ainda. Mas tudo isso que a Onohana fez para o Kimpachi vai servir do que? Se é o Ichigo que vai ganhar do rei. Se o Ichigo... Ele tem um... Ele tem um ponto. O que eu digo não ganhar do rei realmente vai ser surpreendente pra mim, tá? Já tô dizendo aqui. Mas o que eu quero dizer desta parte da Onohana, que foi denominada como o Kimpachi, né? Não, isso aí realmente se falou no episódio 10 eu não peguei, tá? Se falou no episódio 50 eu não peguei. Pra mim surgiu do nada isso aí. É, de fato surgiu do nada. Ó, vi gente no Twitter hoje falando que sempre teve isso em Bleach. Mas como é Bleach, ninguém fala nada. Se fosse o One Piece, tava todo mundo batendo palma. Eu realmente queria saber onde, né? Então tô esperando até hoje. O Ranel é uma Kimpachi, é isso. E aí, olha como era tão simples fazer algo que a gente tá criticando. Olha como era simples. Qual que é a regra do Kimpachi? Só pode existir um Kimpachi no mundo, ok? Fato. Ok. Legal isso aí, né? Ninguém é imbecil, ok. A Onohana resolve se sacrificar para liberar o poder do Kimpachi. É, tô ok. Nenhum imbecil aí? Nenhum imbecil aí, viu? Todo mundo tranquilo. O problema desta luta maldita é que o grande gênio Titi Kubo fez ela liberar o poder do Kimpachi e mesmo assim continuar viva. E morrer depois. Na nossa cabeça fazendo pensar que ela poderia simplesmente se curar e viver. Porque... Fato? Caraca. Ele... Ó, transferência de pensamento. Eu e Rexada, tá? Quem me acompanha no TikTok e vê meus reacts de Bleach sabe que eu falei isso. O Kimpachi já está liberado, entendeu? Ah, mas tem que ter só um Kimpachi no mundo. Por quê? Porque o Titi Kubo quer. Simplesmente isso. Não tem uma explicação pura. Sendo que não, né? Porque mostra o Zaraki enfrentando o outro Kimpachi. É mostrado no anime, sei lá onde, o Zaraki enfrentando o antigo Kimpachi. Então pode existir mais de um Kimpachi ao mesmo tempo. Em tese. Ah, mas o Zaraki não era Kimpachi ainda. Porque a partir do momento que o Zaraki é um Kimpachi e a Unohana é uma Kimpachi. E a partir do momento que tinha um Kimpachi do passado, que o Zaraki derrotou e a Unohana já estava viva. Então, se o próximo Kimpachi tinha que ser o Zaraki, por que a Unohana deixou ter outro Kimpachi nesse meio tempo? Por quê? Não faz sentido, não tem lógica. Se tiver lógica, me explique. Mas me explique muito bem. Porque senão eu vou te refutar. Por ela não ter se curado, entendeu? É porque tem que ter um Kimpachi. Mesmo ele já estando liberado. Então o que o grande gênio Titi Kubo era pra ter feito nesse momento? Quando o Kimpachi realmente matasse a Unohana, Aí sim ele teria seu poder liberado. Entendeu? Quando ela não tivesse mais nenhum suspiro, morta mesmo, morta, cadáver, fudido. Sem nenhum movimento, sem respiração, sem batimentos. E me chega a informação que ainda tinha outro Kimpachi preso. E ninguém foi pra porta de quartel nenhum bater panela pra soltar ele. Pra tu ver como o pessoal de Blitz tá pouco se fudendo. Depois fica reclamando, que o país tá uma merda. Aí sim o poder dele viria. Olha como seria muito mais simples a vida. Mas não. Tem que ter ela se despedindo, né? Porque ela não tem nem espaço de tela. Essa filha dá pra chegar pra uma puta bancar e foda pra ir pra merda, né? Assim como o grande Yamamoto, que chega e gasta todo o seu poder na porra de um clone. Pô, não é possível. O Rex Nada, ele fez estudos sociais em MIT, tá? Ele tá se aprofundando no mitismo. Ele viu todos os meus cortes no TikTok. E a galera acha incrível. Porque o clone tem poder do Quincy. E por isso deu tanto trabalho pro Yamamoto. Inclusive solou o Kimpachi, que já tinha solado três dos Quincy que veio por ali. Então esse simples fatinho, se o Titicubo tivesse colocado na porra do roteiro dele, na história dele. Colocando a Unohana morrendo. E nesse momento, o poder de quem passa surgindo. Não teria essa dúvida que vocês tanto vão defender e falando merda. Entendeu? Outra coisa lá. Desculpa então se eu falei errado na parte da mãe do Wish eu vou ter morrido por um rolo. Ela acabou se tornando uma pessoa meio que comum como o Wish da Virou após Mayuri. É outra luta ridícula, né? Sim, é uma luta ridícula. E com certeza vocês vão querer explicar aí que é o fato do Wish da lá no início ter solado Mayuri um capitão. E a gente viu depois todo o potencial dele contra um espada. Aí com certeza nos comentários vocês vão... Cara, é um absurdo. Eu sempre falei isso. Bleach se perde no primeiro arco. Porque Bleach quer se levar a sério. E ao mesmo tempo não consegue se levar a sério. Porque o primeiro arco, aquele da invasão, associou o site pra salvar a Ruki e tal, é um festival de coisas sem sentido. Principalmente nas lutas. Que não tem um pingo de lógica. Ah, Mitch, tem sim. Tem lógica sim. Foda-se. O Wish ganhar do Kempath não tem sentido. Ah, mas o Kempath... Aí agora vem os defensores. Não, mas o Kempath tava se limitando. Na época não tava. Mas tudo bem. Vou fingir que é isso. O Ichigo aprendeu o Bankai dele em dois dias. Não faz sentido. Ah, mas não era o Bankai verdadeiro dele. Agora tu vem com essa explicação, seu filho da puta. Mas na época tu não tinha isso. Na época tu não tinha isso. Porque nada indicava que o Zara Kempath tinha uma alimentação. Que o Ichigo tinha uma Bankai falsa. Que o Ichigo tinha pinto pequeno. Isso foi aparecendo depois. O Ichigo falou, puta que pariu. Preciso arrumar uma explicação aqui pra um bagulho. Preciso arrumar um power up. Aí ele ia lá e botava na história. Foda-se. Hatchcon na cara dura. E tudo bem. Hatchcon tá tudo bem. Mas não vem querer bater panela na minha frente e falar Não, isso sempre esteve no mangá. Você que leu de má vontade. Da sua cadeira gamer. Ah. Eu quero que me expliquem como o Ichida ganhou do Mayuri. Não tem. O Ichigo, ele literalmente enfrenta o Zara que ganha. Enfrenta um outro maluco lá e ganha. Enfrenta o Biakuya e ganha. Foda-se. Não tem lógica alguma. É o que eu falo. Blit quer ser levado a sério, mas não se leva a sério. Aí que tá o problema. Ah, mas o Titicubo nos poemas. Se não falassem mais, o Ichida, ele despertou todo o poder dele com isso e gastando tudo para derrotar o Mayuri. Então faz todo sentido. Mas pra você, o cara tem 10 episódios e faz um bagulho desse, porra. É a mesma coisa do Ichigo, entendeu? E uma coisa também que vocês não entenderam na vida, ou que eu quero dizer aqui até agora. Porra, se 5 pessoas conseguiram invadir a sua força, imagina o Exército Quincy. 5 pessoas. 5, 6, foda-se. Invadiram a porra da sua força. Ah, mas limite. Eles invadiram com o apoio da ex-capitã Eurute. Invadiu com o apoio do ex-capitão Alexandre Esteves. Invadiu com o apoio da minha pica. Mano, foda-se. Invadiram. E ganharam ainda a porradaria. E ganharam. Aí tu acha que fica surpreso ainda que o Exército Quincy entra, invade e mata todo mundo. Agora, é que assim, não é porque tem explicação que todo mundo vai gostar, ou que é bom. Eu, por exemplo, não gostei de porra nenhuma de ter uma explicação. A única que eu acho que eu considero a do Ichigo é realmente Shinigami e Holland. Agora o Quincy é putaria isso aí, mano. É putaria, mas sempre teve no mangá. Isso sempre esteve lá. Tipo, porra, mãe e Quincy. Aí a porra do pai nunca falou isso. Não, eu gosto de como o pai é um Shinigami, a mãe é um Quincy, mais um Quincy infectado por um Hollow. O que é isso? É uma metáfora do Titecubo? Ele quis fazer o quê? Uma crítica? Ele quis falar sobre o quê? Sobre pais que tem HIV e transferem isso pro filho? Porque o Ichigo, ele teve a transferência do Hollow pra ele. E aí? O que que o Titecubo quer falar? No subtexto? Eu não sei. Eu acho que nada. Isso só porque a mãe já tinha tido um caso com o rei Quincy. Porra, aí foda-se, mano. Quem nunca tomou um chifre, caralho? Porra, um homem sem chifres é um animal indefeso. Ah lá, viu meu vídeo falando que o pai do Ichigo é corno. Requisada? Pô, cara, tamo junto, tá? Tô seu fã. Aí por mais que seja lá no começo mostrado, né, que a mãe do Ichigo é um Quincy. Aí o pai é um Shinigami. E o Aizen implantou o Hollow no Ichigo. E aí vai vir, sei lá, Arco do Inferno. E aí o bisavô do Ichigo colocou o Diabo no Ichigo também. Aí o Ichigo tem meu Zebu dentro dele, né, que eu não espero mais nada. E você não tem uma explicação muito boa pra isso. Porra, no Arco do Inferno, que vai vir aí no mangá, eu espero que venha o Arco do Inferno no mangá de Bleach. Eu espero que esse mangá, ele dure pra sempre.